Vamos lá gente, vamos para o tema mais delicado de todos desse começo de ano, que é a absorção, a anulação, enfim, como queiram, da justiça da Suíça em relação ao Cuca. Obviamente que essa já é uma discussão que ela já entrou num aspecto idiota de direita e esquerda, lula ou não lula, o cara que, porra, meu irmão, o que é mais maluco ainda, porque, obviamente, que o mesmo cara que defende e fala assim, não, não, peraí, esse processo do Lula foi alunado, então ele é inocente, óbvio que esse cara agora ficou numa situação de merda pra dizer, não, não, mas o do Cuca, não, o Cuca é como, não, esse cara se fudeu, né, esse cara ficou enrolado agora pra caralho, porque se você acreditou numa anulação, né, que teve toda a defesa possível e que foi anulada por um negócio de CEP, né, de onde foi e não por causa dos motivos, você fica fudido numa situação como essa, onde você tem uma outra situação completamente diferente, essa comparação, ela é completamente maluca, né, porque nós temos uma manobra jurídica, uma manobra política no Brasil, que vai lá, pega um processo, anos depois, e muda um CEP, fala, não, mas esse CEP tá errado, tá o caralho, escondendo o cara, pra gente saber como é que funciona isso, tanto que todos os pares, né, estavam lá com delações, prisões e caralho, etc. O Cuca não se defendeu. Como o Cuca contou na época, e o Cuca, e eu falei aqui várias vezes que eu achava essa história muito complicada, por quê? Porque não tinha defesa. O Cuca explica na época, e os advogados explicam, e eu fiz um vídeo aqui uma vez contando com tudo que eu consegui colher lá de Porto Alegre, da imprensa da época de Porto Alegre, que um amigo da Rádio Bandeirantes, se eu não me engano da Rádio Bandeirantes, me passou prints e jornais da época, o caralho. Nós estamos falando da década de 80, gente. Eu não consigo fazer essa ligação que as pessoas fazem do hoje com 1980. Por quê? Porque, cara, hoje você fala com a Suíça com o e-mail. Em 1980, pra você falar na Suíça, meu irmão, era o caos do cara... Você imagina o cara ter um advogado na Suíça representando jogadores que ele nem encontrou pra saber a versão dos caras. Então, quando isso aconteceu, na cabeça do jogador, meu foda-se, eu nunca mais vou voltar pra Suíça. E o advogado lá tocou um foda-se, largou o caos um ano antes, e eles não foram representados. Então, assim, eles nunca se defenderam. Portanto, a decisão, realmente, ela passa por uma dificuldade considerável, que é falar assim, cara, você simplesmente ouviu uma versão e colocou o negócio lá, e que se for o outro lado, não falou. O outro lado não veio se defender. Então, realmente, tem uma questão aí que é mais complicada. É diferente de casos onde você tem uma jogada política de alguém que teve plena defesa. É completamente diferente. Então, tira essa bobagem de querer botar política em tudo e fazer comparação, porque não tem essa comparação exatamente. Essa comparação, ela é meio infundada, entendeu? Ela não tem muita lógica, não é a mesma situação, não é o mesmo caso. Nós não estamos falando que a justiça... Você imagina a justiça suíça fazendo um ato de politicagem, escondido na tramóia de junção de o caralho pra fazer pra liberar. Alguém me esquece, mano. Nós estamos falando da Suíça, mano. Porra, nós estamos falando de gente séria, nós estamos falando de coisa honesta. O Cuca fez o que ele deveria ter feito há muito tempo, só que há muito tempo, todo mundo sabe disso, e nunca ninguém fez o cancelamento retroativo do Cuca. Resolveram fazer em 2022. E aí, quando resolveram fazer em 2022, o pessoal que vive de lacração, que vive dessas porras, etc., fez inconsequentemente. Eu fiz vários vídeos aqui em cima do muro pra caralho, falando eu não vou botar o dedo na cara do sujeito, porque eu realmente não sei a verdade. Eu não acho que o Cuca tenha feito, tá? Eu acho que o que o Cuca pode ter feito é ter transado com uma garota que mentiu a idade dela. Ele tinha 20 anos, 21 anos, sei lá. A garota tinha 13, 14, 15 anos, sei lá. Eu disse que era mais velho, caralho. Agora, quando falam em estupro, não é um estupro forçado, foi consensual. O ponto é a menina ser menor e a lei local lá, etc., tem isso. Dito isso, o Cuca foi lá e encontrou o meio que ele tem, que é chegar na Justiça da Suíça e falar, a Justiça da Suíça, quem disse que eu fui condenado? Foram vocês. Nenhuma pessoa do Brasil veio aqui, a menina... A Justiça, a nossa base de referência pra dizer que o Cuca fez ou não foi a Justiça. Justiça, eu não me defendi, eu não tive essa oportunidade, e de modo que isso aqui tá errado. A Justiça foi lá e entendeu, falou, olha, ok, você realmente não se defendeu e tal, essa decisão não foi correta. Então eu vou anular a decisão e te dar uma indenização por você ter passado por isso. Eles pagaram dinheiro pro Cuca. O Cuca saiu de lá, não é que ele saiu de lá falando, ah, quebra o lugar, não. Não, eles deram uma indenização porque eles entenderam que o Cuca foi injustiçado esses anos todos. Então, esse papo de que só anulou não é bem verdade também, tá? A Justiça de lá entendeu que realmente não houve defesa e que, portanto, foi um julgamento feito meio nas coxas porque não tinha os dois lados, etc, etc. Que eu também entendo, porque eu repito, nós estamos falando de 1980, não estamos falando de um cara ir no tribunal hoje ou receber um e-mail da uma ligação, não é isso. É uma comunicação completamente diferente. A molecada hoje não vai nem entender, mas mesmo a gente tinha telefone fixo, era um caos do caralho pra tu fazer, mas é outra parada, completo planeta diferente. Não tem nada a ver com hoje. Então, eu entendo que na época possa ter a vida assim, pô, deixa pra lá, os caras resolvem lá o caralho, o cara lá não resolveu e passaram os anos, chegou uma condenação lá que nem entendeu que porra é aquela. E deixa morrer essa merda que ninguém vai dar em nada. E aí passaram os anos e retroativamente o pessoal resolveu criar a consciência. O que eu acho estranho? Bom, dito isso, pra mim é o seguinte, o Cuca tem a única forma da gente ouvir falar que o Cuca tinha cometido alguma coisa errada, tinha sido a justiça da Suíça, tá? Ninguém ouviu outra coisa, ninguém viu, foi a justiça da Suíça. Se eles mesmos reconhecem um problema ao ponto de dar dinheiro pro Cuca, de indenizar o Cuca, desculpa, mas eu acho que agora não é mais problema nosso, é um outro problema, tá? Então, pra mim o Cuca tá livre e é isso, e não vou discutir, porque nós não temos base pra conhecer esse assunto mais profundamente, até parece que a menina morreu, não é isso? Morreu, a menina faleceu, né? A menina faleceu e tal, enfim, meu irmão, não vou ficar caçando bruxa aqui pra fazer lacração com essa galera, etc. Eu sempre achei que o Cuca, pelo perfil do Cuca, pelo que eu conheço dele, pelo que eu ouço dele no futebol, um cara há 30, 40 anos no meio do futebol, o que eu ouço do Cuca das pessoas, não bate com um cara que faria um negócio forçado, não tem como, entendeu? Ah, mas é... Bom, enfim. O que me surpreende e vai continuar me surpreendendo é como as pessoas têm... Elas têm... Eu vejo algumas pessoas falando assim, mas não é um problema se foi condenado ou não. O problema é o ato. Eu sou contra e eu tenho nojo do ato. Engraçado, porque eu não vou precisar entrar nos méritos, mas você sabe do que eu tô falando. Por que só desse ato? Se existem outros muito piores, mais alinhados com a sua agenda, que você ignora. Porque se o problema é o ato, não importa a justiça, certo? Não importa o que seu justiça diz. importa simplesmente o ato. Existem outros atos claros, onde todo mundo fala, todo mundo sabe, isso é aberto, de pessoas muito mais velhas do que o garoto cuca que estava num hotel e ninguém fala nada. Então aí eu quero perguntar pra vocês o seguinte, isso aqui é seletivo, isso aqui é nojo de uma ocasião, nós temos pavor de pessoas que transam com menor de idade ou nós não temos. Nós temos que chegar num concordamento, aqui numa parada. Porque 40 anos não é 20 e pouco. Aí você tem completa noção do que está acontecendo ali. Então, eu acho que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Eu acho esquisito. Eu acho que as pessoas que têm esse pavor de uma coisa que na época era bem menos pavorosa do que hoje, por questões culturais, etc, certas ou erradas não estando no mérito, é engraçado como elas pegaram um cara pra ter nojo e os outros elas passaram e falaram não, peraí, deixa eu falar e tal, não sei o quê, porque se você for puxar aí histórico, irmão, eu conheço uns 5 ou 6 aí bem conhecidos que tiveram relacionamentos parecidos no acondicionado e até hoje continuam sendo exaltados e etc. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de clareza. Você está batendo porque é o Cuca, você está batendo porque é uma agenda política ou você está batendo porque você realmente acha isso um absurdo. Porque se você acha isso um absurdo de um, para uma pessoa de 40 para uma pessoa de 20 fazendo ali uma pessoa, um menino de 20 se relacionar com uma menina de 15, 16, está ali, né? Menina pode mentir a idade e tal, está ali. Agora, 40, uma criança, já não é a mesma coisa e tal. Então, eu só diria que as pessoas fossem um pouco mais honestas. Tipo, o que te incomoda? O de 40 com 12, 13, me incomoda. O do Cuca não me incomoda tanto. Sendo consensual, como se diz, a menina saiu de uma boa e tal, não sei o quê. Enfim, não sei. Mas, eu acho que as pessoas tinham que ter um pouco mais de critério, né? Mas, eu fico feliz pelo Cuca ter resolvido essa questão. Está livre disso aí e agora pode voltar a trabalhar e eu espero que a imprensa não queira fazer o inferno da vida dele. Afinal de contas, se existe alguém nesse país que tem plena convicção de que anulação significa inocência, é a imprensa, né? Então, sejam coerentes agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri